Qual é hoje o principal momento do Direito Imobiliário? Bom dia, primeiro lugar obrigado e um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso, no sexto congresso do Ibradim, um enorme sucesso já. Nós estamos hoje num momento bastante reformista do Direito Imobiliário, é muito profícuo em reformas que modificam aspectos até da essência do nosso Direito Imobiliário. Nós tivemos, muito recentemente, uma reforma profunda na Lei de Registros Públicos e estamos também passando por outras reformas, especialmente nas garantias reais. Você diria que são quais as duas ou três principais mudanças de ajustes recentes? Em relação aos registros públicos, eu diria que nós temos dois caminhos, um caminho de digitalização ou desmaterialização e um caminho de extrajudicialização, que nós temos acompanhado. Então, essa reforma no ano passado da Lei de Registros Públicos, que agora vem em fase de implementação, então nós estamos aprendendo enquanto se implementa, o CNJ está fazendo uma regulamentação ainda do tema, mas nós vamos sentir uma profunda mudança, inclusive no atendimento ao usuário, na medida em que a experiência de ida a um cartório passa a ser substituída por uma experiência de um contato eletrônico com o cartório via um site único nacional por internet, que é o SERP, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos. Então, essa é uma mudança imensa na vida do cidadão, que deixa de ir a um balcão de cartório e passa a ter todos os serviços de cartório online. Obviamente que a sensação do cidadão é o que mais aparece, mas para que isso seja viável, há mudanças muito relevantes dentro dos cartórios, com a digitalização de todo acervo e com a introdução de novas ou ampliação de modalidades pré-existentes, como por exemplo o registro por extrato, que é um registro eletrônico facilitado. Esse é o caminho da desmaterialização. E no caminho da extrajudicialização também tivemos muitas inovações importantes, como por exemplo, a adjudicação compulsória extrajudicial. Então, quando se compra um imóvel e o vendedor se recusa a entregar a escritura definitiva adiante, era necessário entrar com uma ação judicial para obrigar o vendedor a entregar o imóvel. Agora não é necessário mais. Essa ação está substituída por um procedimento simplificado perante o cartório de registro de imóveis. O REURB, a regularização imobiliária, também feita extrajudicialmente pelo registro de imóveis. Então, nós temos a ampliação da importância dos cartórios extrajudiciais, substituindo muitas vezes o trabalho do juiz e também facilitando a vida do cidadão. Essa é uma enorme mudança no direito imobiliário, no que diz respeito aos registros públicos desde o ano passado e que vem sendo complementada por novas leis. Recentemente, a nova lei do Minha Casa Minha Vida trouxe algumas evoluções adicionais até em relação a essa reforma do ano passado. E nesse momento de digitalização, modernização, agilização, qual é o recado que você deixa para frente para os operadores do direito tributário? Olha, não ter medo de mudanças. Eu acho que essa é a tônica. Todo esse período reformista, nós tivemos grandes debates sobre o que esperar. Quer dizer, na medida em que nós mudamos, inclusive, de suporte mesmo para as decisões dos registros e para o acesso ao registro, o quanto isso traz de um lado de benefício, a agilidade está muito clara, a simplificação está muito clara, até um barateamento nós vislumbramos no futuro, conforme a operação do próprio cartório fique mais barata. Mas, por outro lado, há sempre visões no sentido de, escuta, vamos mudar aquilo que já funciona? Será que gravar uma informação no computador é tão seguro quanto ter duas ou três cópias em papel em diferentes localidades? Então, nós estamos num período, eu diria, de muita inovação e, ao mesmo tempo, em que cabe, sim, alguma cautela para entendermos como essas reformas vão impactar a vida e, evidentemente, mantida a segurança jurídica. O segundo aspecto, eu tinha falado de dois aspectos, o registro e o outro aspecto das garantias reais. Nós tivemos também, temos agora um projeto de lei, o 4188, que está praticamente pronto para sanção presidencial e que traz inúmeras alterações na parte de crédito imobiliário e garantias. Então, é uma ideia de facilitação do crédito, permitir que um mesmo imóvel possa ser usado como garantia de mais de uma dívida. Nós tínhamos um problema histórico no país, que você compra um imóvel em 30 anos e esse imóvel, com o passar do tempo, digamos, em 15 anos, você já pagou metade do empréstimo, exatamente metade do saldo, porque nós temos um sistema de amortização constante, em que se amortiza exatamente a mesma quantia por mês, no sistema SAC. Então, com 15 anos do sistema SAC, aquele saldo devedor que era de 80% cai para 40% do valor do imóvel. O imóvel valoriza no tempo. Então, eventualmente, você tem um saldo devedor de 20%, 25% com metade do financiamento, mas o imóvel está preso com o banco por mais de 15 anos. Então, é um problema relativamente sério, porque a pessoa tem patrimônio, ela tem um imóvel que vale quatro vezes mais, cinco vezes mais do que o saldo devedor e não consegue usar esse imóvel para tomar novo crédito. Acaba caindo em linhas de crédito caríssimas, como o crédito direto ao consumidor. O crédito direto ao consumidor, muitas vezes, tem taxas de juros de três dígitos ao ano, ou então o rotativo do cartão de crédito que é pior ainda. Então, o PL4188, que esperamos que seja sancionado aí nas próximas semanas, nos próximos meses, ele traz também uma inovação muito importante, que é essa, permitir que o cidadão utilize esse patrimônio imobiliário dele, que hoje está morto, está congelado, para tomar crédito mais barato. Isso vai ser muito importante para a economia também. Obrigado. Obrigado. A gente não bateu, tem que bater o crachá dele para poder orientar a edição. Se eu esquecer de falar, é bom fazer no começo. Se você puder, obrigado. Aí, a gente, nas próximas, começa batendo, tá? Vai, vai. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.